Bom dia! Estamos começando mais um programa Artes na TV, que você assiste no canal do YouTube e também no site da Rio Artes Manuais. Está vendo aqui o endereço? Acessa lá que você vai encontrar o programa inteirinho, os que já passaram. E hoje a nossa programação está muito legal. Nós estamos com a professora Sônia Braga, que nós vamos fazer uma entrevista com ela, que ela faz pintura em seda. Gente, cada trabalho maravilhoso. O verão está chegando e dá para fazer cangas, dá para fazer camiseta, muitas coisas mesmo. E também com a professora Lana Oliveira, que é professora da Corfix e que hoje vai ensinar a gente a fazer o quê? Taças decoradas e o réveillon está chegando. Dá tempo de montar sua mesa inteira com as belíssimas taças que você vai aprender a fazer aqui. E estamos aqui, olha, com essas taças maravilhosas que vocês podem ver, que são super decorativas e que vão estar enfeitando o seu réveillon. Tudo bem, Lana? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui no programa Artes na TV. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E a gente queria conhecer um pouquinho antes de falar das taças, que está todo mundo já realmente aqui no estúdio, olhando essas taças que são maravilhosas. Eu queria saber um pouquinho, Rolana, como é que você começou a fazer artesanato? Olha, eu desde criança sempre gostei do artesanato. Meu melhor presente que eu amava era ganhar lápis de cores, aqueles livrinhos de colorir e daí eu já fui descobrindo que eu gostava. Você foi então muito estimulada desde a infância a trabalhar com artes manuais, né? E hoje você, o artesanato, ele faz parte da sua vida profissional? Faz, seu filho é um artesanato. É mesmo, que maravilha, né? É bom, né? Ganhar dinheiro com aquilo que é prazeroso. E hoje a Lana vai fazer pra gente essas taças maravilhosas, né? Olha, a que a gente vai fazer hoje é essa aqui, gente, que é uma taça super bacana. Olha o detalhe dela em dourado, branco, o prata, que são as cores da felicidade, da prosperidade, tudo de bom para um réveillon que tá chegando aí. Rulana, quais são os materiais que você vai utilizar pra esse passo a passo? Olha, nós vamos usar uma esponja crespa e uma lisa. Vamos usar um palito, que a gente precisa estar misturando bem as tintas. Vamos estar usando a Decor Fix 150 na cor ouro-metálica e na cor branco-brilhante. Então, basicamente, uma taça de vidro transparente. E pode ser qualquer modelo de taça, né? Qualquer modelo. Essa é típica de réveillon mesmo, né? Isso, pra brindar a entrada do novo ano. Isso, e dá tempo de fazer, né? Porque é bem simples e super rápida. Então, nós vamos estar, em primeiro lugar, delimitando a área que nós vamos trabalhar. Então, aqui eu já pus a fita crepe, né? Já separei aqui a área e a gente vai estar utilizando, a princípio, essa esponja, né? Que a gente faz uma bonequinha e a gente vai estar misturando a tinta branca pra deixá-la homogênea, porque se não tiver bem misturado, a gente deixa a tinta transparente e a gente não fica um bom trabalho. Então, aqui, eu já misturei previamente, então, ela já tá, ó, totalmente branquinha. Tá? É... Depois a gente vai misturar a ouro também. E aqui, agora, a gente já vai começar o trabalho, que é bem simples e bem rápido de estar fazendo. Então, você utiliza a esponja pra aplicar a tinta no vidro. Exatamente. A gente não precisa nem utilizar o pincel. Então, molhamos a tinta e tiramos o excesso. E aqui a gente já vem, ó, fazendo isso aqui. Super simples. Se for necessário dar uma segunda de mão, a gente faz isso novamente, ok? Então, a gente vai fazer isso em toda essa parte de cima da taça, tá ok? Aqui eu já tenho uma toda branquinha, tá? Olha que legal. Muito bonito, hein? Então, agora a gente já vai estar utilizando a ouro metálica, que também já está misturada. E usa pouco material, né, Lana? Pouque, sim. Ela é super rendável. Rende muito bem. E aqui, ó, a gente vai estar usando a esponja crespa, que é pra dar essa texturinha aqui. Então, tem um trabalho com textura também, né? Então, tem. E também molhamos uma tinta e tiramos o excesso. O bacana é que você utiliza a técnica pra diversos tipos de trabalho, né? Aqui a gente está aprendendo a fazer na taça, mas também você pode fazer ela num espelho, num outro vidro, num copo, num prato, né? Um prato também pode ser feito esse trabalho. Sim, com certeza. Olha que bonito e fácil. Fácil, rápido, dá tempo de fazer todas as taças pro réveillon. É, aproveita, gente, aproveita que é baratinho. Pega essas taças que você tem em casa aí, ó, e começa a fazer pra brindar o réveillon. Isso, e com um vidrinho de cada cor, você faz muitas taças. Enquanto você vai terminando essa pigmentação, essa textura, vamos ver um pouquinho as imagens da Rio Arts Manuais, que a gente fez esse ano. Você participou na feira, né? Participei. Você participou no estande de quem? Da Cor Fix. Da Cor Fix, foi muito legal, né? É muito gratificante a troca que a gente faz com as pessoas que frequentam a feira, né? Muito bacana. Elas saem motivadas e elas entendem que é possível fazer uma coisa bonita, prazerosa e que tem um retorno pra ela também em dinheiro. Exatamente. Ela pode passar a trabalhar a partir da hora. Esse é o propósito da Rio Arts Manuais, que é realmente ser uma feira de capacitação. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa textura aí. Então, enquanto eu vou terminando aqui essa textura, eu vou dar aqui as instruções a respeito do que você deve fazer depois que você terminar de fazer a sua taça ou o seu trabalho. Essa tinta é uma tinta pra vidro, metal, cerâmica, né? E você faz o seu trabalho. Ela foi desenvolvida pra baixa temperatura, porque ela precisa ser queimada no forno caseiro, doméstico, no nosso forno de casa, a 150 graus, pra que essa tinta fixe e você usa no seu dia a dia. E aí pode lavar, não tem problema nenhum, né? Pode lavar. Mas tem que passar pelo forno. Tem que passar pelo forno. É um detalhe importante isso, né? Importante. Ela, já vem no vidro falando, né? Que é decorfique 150, porque ela vai ao forno caseiro a 150 graus, que é o mínimo do forno. E ali, temos agora que estão vindo a 180, e aí você vai diminuir o tempo de... De utilização. E quanto tempo fica no forno, mais ou menos, só que o pessoal de casa está bem? Quando o forno começa em 150 graus, ele vai permanecer 35 minutos. Vai arrumar. A tacinha, no caso, vai ter que ficar com a boca pra cima, pra não acumular calor, mas pode colocar de boca pra baixo, porque vai acumular calor e pode estourar. Então, vai ter que deixar assim, você pode botar um tabuleiro e pôr a tacinha. 35 minutos. 35 minutos. Deixa terminar o... De esfriar o forno, a retina. Só tira depois que o forno naturalmente se esfriar. Justamente. Pra não dar um choque térmico, né? Olha, agora a gente vai estar aqui colocando esse fio dourado da ponta da taça. Que é o mordeamento, né? Isso. E tudo, a gente utiliza essa esponjinha. E é só fazer isso aqui, ó. Ela vai parar exatamente onde você precisa. É muito fácil, gente. Muito simples. E de uma fineza, né? De uma qualidade. Fica bem elegante, né? Agora, só para o pessoal ter ideia em casa, o custo é muito baixo de produção, não é não, Andressa? Tem essa taça? Sim, é baixo, porque... Imagina um conjunto de seis taças dessas que você vai gastar um investimento pequeno e vai poder vender com um valor bastante interessante, né? Verdade. E uma coisa super original, né? Que você dá a cara... É único, é único. Muito bacana. Nossa, o Réveillon já vai... Nós já vamos ter a nossa taça para brindar o Réveillon do programa. Sim, ó, aqui a mesma coisa, ó, na base da taça. Aqui, normalmente vai ter que ser dada duas mãos, vai intercalar com a secagem, né? Porque ela fica a primeira vez um pouco transparente. Certo. Aí, então, vai ter que se fazer a segunda vez. Então, são duas de mãos. Duas de mãos. Tá, então... Você vai dar duas de mãos, tanto na branca como na dourada também, não é isso? Sim, sim. Aí, você, terminado isso aqui, esse esponjado, você vai retirar a fita crepe, né? Aqui eu vou dar só uma de mãos, a gente tem a plantinha ali, e nós vamos colocar essa tirinha de estraça, sendo que ela tem que ser colocada após ir ao forno caseiro, né? Não pode colocar antes do forno. Antes, porque senão vai queimar, vai derrever toda. Entendi. E ela não tá pronta pra isso. Só vai ao forno depois. Vai ao forno, aí depois você vai pôr a tirinha de estraça e vai ficar com esse feio. Olana, vamos aproveitar, queria primeiro agradecer, foi muito bacana esse trabalho de serviço, tenho certeza que todo mundo tem como aproveitar ainda no Réveillon e fazer, né? E eu queria aproveitar e dar um brinde com você, com essa praça, e a gente brindar aqui um feliz 2015 pra todo mundo. O Arts na TV fica aqui, agradece muito a sua audiência, continue nos assistindo no site da Rio Arts pra Mais, que nós vamos trazer muito mais artesanal pra você. Um feliz 2015 e saúde, paz e felicidade pra todos. Sim, é o que desejamos. E agora no quadro Talentos do Artesanato, hoje trouxemos uma pessoa, uma professora muito especial pra vocês conhecerem. a Sônia Braga, é a Sônia Braga, famosa artista, mas artista do artesanato. Tudo bom, Sônia? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui no Arts na TV, tá? E nós queremos conhecer os talentos da Sônia Braga do artesanato, né? E olha, que são talentos maravilhosos. Pintura em seda, gente, que vocês vão ver que trabalham muito bacana. O pessoal vai mostrar pra vocês um pouquinho o trabalho dela, enquanto eu vou conversando com a Sônia. O Sônia, me fala uma coisa, como é que você começou a vida no artesanato? Com um hobby, né? Com quase todo mundo, né? Com prazer. E aí, você aprendeu aonde? Você foi buscar isso em alguma escola, ou em casa, vendo as amigas? Quase todos os cursos nas lojas da Caçula. Olha que maravilha, tá vendo, gente? Você que tá aí, sentadinho no sofá, vem pra loja da Caçula, que é que você resolve a sua vida. Então, você começou fazendo as aulas nos cursos das lojas da Caçula, né? Em qual loja que você ia mais, Sônia? Na cidade. Na Boa dos Aires, né? Aquela loja grande, tinha quatro salas e tal. E que a gente agora, pessoal, está inaugurando no primeiro trimestre a loja da Boa dos Aires. Olha, uma loja maravilhosa, com três andares, cada rolante, elevador, arrefrigerado em toda a loja. É uma loja com muitos espaços. Depois nós vamos mostrar aqui uma imagem pra vocês verem como é que a loja está sendo construída. Pra vocês acompanharem. E a gente avisa a inauguração, hein? E a Sônia começou lá. Você pode começar lá com a nova loja da Caçula da Boa dos Aires. Ô, Sônia, agora vamos mostrar um pouquinho o trabalho que você faz e fala pra gente que é a pintura em tecido, a pintura em seda. Essa é a do tie-dye. Tie-dye. Isso. De amarrar e pintar. Essa aqui é uma arte que eu gosto mais de trabalhar, né? Que é no voal. Essa arte aqui quem faz mais são as meninas, adolescentes, né? Que eu vejo muita canga na praia, muita camiseta assim. E você, como é que a técnica que você faz com a tinta? Bem, aí valeu. Eu amarro geralmente, né? De várias maneiras. Sim. O plissado, que é esse aqui. Esse já é quase que a mão livre. E não tem assim uma forma certa. E aí o desenho vai ficando de acordo com o formato que você amassa, né? Também, mas é uma pintura livre. Livre. Não tem um padrão. Um padrão. Cada peça é uma peça única. Isso é bacana, bacana. Isso é muito legal. É uma peça única. E aquele trabalho que você mostrou da... Essas são toalhas de mesa? De mesa. Olha que coisa aqui na gente. Esse aqui já é um trabalho desenhado, né? Com molde e com a tinta 3D. E qual é a tinta que você usa, Marta? A Crilex. A Crilex. É. Quais são os tipos da tinta Crilex que você usa? Tinta para tecido mesmo? Tinta para tecido em seda. Em seda. Ah, uma tinta especial da Crilex, né? Ela pinta todos os tecidos nobres. Certo. Muito bonito. E o que você faz? Além de toalha de mesa, o que mais você faz? Qualquer coisa. Cortina, a toalha de mesa, que são essas. Para a cama. Qualquer coisa que você queira fazer com o voal e com a tinta da Crilex, você consegue fazer. Muito legal. Me fala uma coisa. O que representa hoje o artesanato para você, Sônia? É uma terapia. Mas ele virou fonte de renda também? Também. Você começou fazendo aula nas lojas da Caçula, aí hoje você já está dando aula nas lojas da Caçula, já está fazendo esse trabalho maravilhoso, está gravando esse programa. Ou seja, você há algum tempo atrás estava sem... Qual é a sua outra renda que você tem? Eu sou aposentada e no momento só essa. Então, você é aposentada e está buscando complemento de renda com o artesanato. Isso. Muito bom, né? E qual a loja da Caçula que você está dando aula já? Para que o pessoal de casa quiser aprender a fazer esses trabalhos, qual é a loja? Nas lojas de São Cristóvão. São Cristóvão, né? Ok. São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 87, vai passar o endereço aí embaixo para você ver. E aí você pode, liga para o telefone da sala de coordenação de cursos, procura saber o dia que a professora Sônia Abrado vai estar lá. E você vai poder aprender com ela a fazer, quem sabe um dia estará aqui também dando aula. Olha, gente, porque as lojas da Caçula, 90% dos seus professores aprenderam a fazer nas lojas. Então, a Caçula, além de ser uma loja completa, também é uma escola de formadores de artesãos e professores. É verdade. Está aqui uma prova, né? Viva. Isso. Me fala uma coisa, Sônia, o pessoal que está lá em casa, qual é a recomendação que você dá para que eles comecem a fazer? O que você acha que estimula as pessoas de casa a fazer o artesanato? Pode estimular? Bem, eu acho que no meu caso, e das pessoas que estão assistindo esse programa, é que o artesanato é uma fonte, não apenas de renda, mas é uma fonte de vida. É uma maneira de interagir com o outro. Ser um ser humano melhor também. Ser um ser humano melhor, adquirir mais paciência. Artesanato é tudo de bom. Tudo bom. Não tem nada, né? Sônia, eu queria agradecer muito a sua presença. E já queria deixar agendado aqui para o pessoal de casa já passar os e-mails para a gente, que você vai vir fazer um passo a passo desse trabalho aqui. Vamos mostrar mais detalhadamente todo o processo de como fazer pintura em seda. Tá bom? Sônia, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e espero encontrar o mais rápido possível aqui no Artes na TV. Eu é que agradeço. E você que viu o programa hoje, lembre que na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, sempre um novo programa para você. Artes na TV. Aqui o Artes Nato, você aprende a fazer.